Cinquenta mil, Nelly! Fez certo de vista... Não é assim, não é? Vai que seja, como é que você ia ver se ele era? Tá convidando a ver se ele era? Eu não estava triste, né? 50 mil! 50 mil! 50 mil, 50 mil! 50 mil! Pra você que tá chegando há pouco tempo aqui no canal, não sabe, mas esse canal já tem 5 anos de vida. Um tempão, né? E lá no começo a gente começou postando alguns vídeos que não tinha nada a ver com o que a gente anda fazendo agora. Porque a gente retratava basicamente as nossas primeiras viagens de bicicleta. Sem pretensão nenhuma, era basicamente pra guardar os vídeos que a gente fazia. Um OneDrive aí sem limites, né? E a coisa foi crescendo, foi crescendo. E além das viagens de bicicleta, a gente também aproveitava pra tentar partilhar aqui no canal as vivências. Porque a gente não só pedalava e conhecia lugares bonitos, mas a gente também parava em sítios, em ecovilas, em escolas, pra aprender coisas e também ensinar na medida do possível. Mas era muito nessa ideia do compartilhar. Porém, a gente já tinha uma dificuldade naquela época, em 2018, compartilhar algo que fosse além do dia a dia da viagem, que desse mais de encontro com as vivências. A gente não conseguia clarear a coisa. E agora, pensando sobre isso, a gente percebe que, na verdade, a gente não tava conseguindo enxergar o que a gente queria em essência. E como a gente não pensou se o canal era pra isso ou pra aquilo, o primeiro nome que apareceu foi Pernas de Aço. Se a gente for ver os primeiros vídeos aqui, ó... Nossa! E só depois, quando a gente começou a fazer as vivências, a gente se deparou com os primeiros voluntariados e começou a pensar no que a gente queria, que surgiu o nome Expandindo Mundos. Mas isso só foi quantos anos mais tarde? A gente começou em metade de 2016 no canal e só na metade de 2018 que veio o Expandindo Mundos. Mas mesmo com o Expandindo Mundos na mão, a gente tava ainda em dúvida, porque a gente tava apegado ao Pernas de Aço. A galera bem sabe quem acompanha a gente há tempo, Pernas de Aço tava muito massa. Mas é aquilo, ele não tava representando isso que a gente tava buscando. E por isso a gente mudou apenas há poucos meses. O Expandindo Mundos, esse nome aqui que vocês estão vendo aí, ele é recente. Ele não tá sendo mais só uma consequência, ele tá sendo um motor do que a gente tá fazendo. Depois de vários vídeos, desse tempo de canal, enfim, a gente chegou a essa marca de 50 mil pessoas aqui no YouTube. Pra gente é uma coisa incrível, é, assim, é incrível, é incrível. A gente não gosta da palavra inscritos, porque é bem pessoal, né? A gente prefere família. Como é que eu explico família, né? Se ajuda, um é mais sincero com o outro, dá uns toques, né? Fica feliz quando o outro falam a verdade, são sinceras quando precisa. Nem apoia quando o outro tá indo bem ou quando tá indo mal também, né? Essa marca nos fez pensar um pouco, olhar pra tudo que já aconteceu esses cinco anos de canal. E daí surgiu um problema. Porque há uns dois meses atrás a gente iniciou a terceira temporada do Expandindo Mundos. Mas antes disso, antes desses dois meses, a gente estava meio fechado na ideia ainda de bicicleta. de ficar focando nessa questão do cicloturismo, de tudo que envolvesse essa coisa de bicicleta que a gente gosta muito e que a gente experienciou muito forte através das viagens. Mas aí, de dois meses atrás pra cá, a gente decidiu se abrir um pouco mais pra aproveitar essas coisas que a gente vem vivendo aqui no sítio, que são super intensas e têm muito a ver com tudo que a gente quis mostrar no canal antes e não conseguia. Então pode ser que você tenha chegado no canal há pouco tempo, depois desses vídeos da terceira temporada. Ou também pode ser que você já esteja aqui com a gente há mais tempo. E o problema... qual que é o problema, né? O problema é que a gente ficou perdidão e aí fez muita coisa de cicloturismo. Daí depois a gente agora apareceu coisa de sítio. E aí acho que tem gente que quer ver cicloturismo e tem muita gente que só quer ver sítio. E agora a gente tá tentando organizar todo mundo pra entender o que a gente tá buscando junto. O que essa família tá buscando, né? Pô, é, a gente caiu numa sinuca de bico. Acho que é uma confusão que a gente se meteu. Já tem alguns dias que a gente vem se incomodando com essa questão pra saber, nossa, mas como é que será que essa mudança tem chegado pras pessoas que assistem? Será que elas sentiram isso? Será que foi positivo? Será que foi negativo? Será que gerou desconforto? Será que gerou confusão? Será que gerou desinteresse? Não tá gostando mais do canal? Tem gente que tá gostando muito mais? Então como família que somos, peço pra você comentar aqui embaixo, sinceramente, o que você tá sentindo de tudo isso. E todo esse processo acaba sendo um exemplo de como tem valor a gente acreditar naquilo que faz sentido pra gente. Por mais que a gente não tivesse pensado o que era, a gente não soubesse, na verdade, o que a gente tava buscando, naquele momento foi viajar de bicicleta, foi os pernas de aço. Então acreditar nessa pequena jornada nos fez encontrar uma jornada maior e maior e maior e maior e as coisas foram se transformando dentro desse processo. Então uma pequena mudança, um acontecimento, uma decisão nossa lá atrás desencadeou como se fosse um efeito dominó, como vários outros acontecimentos que nos trouxeram hoje até aqui. A gente tem a certeza de que todo mundo pode mudar, pode fazer pequenas mudanças. Uns vão ter mais facilidade que outros, uns vão ter mais privilégios, vão ter mais condições de mudar, haverão mais facilidades. Porém, a gente sempre busca as mudanças através de eventos, né? A gente quer que seja uma grande mudança, mas a gente percebe, inclusive com o canal, porque já são cinco anos de caminhada, é de pouquinho em pouquinho. Pode ser que eventualmente aconteça algo muito grande, que nossa, só a vida mude de uma hora pra outra. Pode ir, nossa, aproveite essa onda. Não é sempre um evento, é um processo. É uma somatória de pequenas mudanças. Assim que a gente costuma ver a nossa vida, costuma ver o jeito com que a gente leva as coisas. E hoje, olhando pra toda essa trajetória, a gente fica muito feliz mesmo, assim, profundamente, de saber que a coisa tá ressoando e pessoas têm mudado, têm feito experiências, têm tentado fazer diferente a partir de coisas que a gente compartilha. E isso é muito incrível, porque traz esse fortalecimento. Porque, ó, a gente pode estar pensando diferente de muitas pessoas. E você também pode estar pensando aí, só que você pode estar pensando sozinha. E quando a gente encontra uma outra pessoa que pensa parecido com a gente, é incrível, porque a gente ganha muita força. E principalmente quando a gente tenta fazer coisas diferentes, porque destoam da maioria. E a gente quer seguir partilhando vida simples e responsabilidade. Vida simples porque a gente sente que precisamos simplificar muito as coisas, voltar ao essencial, o que faz realmente sentido para as nossas vidas, mas com muita responsabilidade. É uma palavrinha chata, né? Responsabilidade. Mas a responsabilidade que a gente traz aqui é essa questão de estar ciente das nossas escolhas. Ser responsável pela mudança que a gente tá fazendo na nossa vida, sempre atento pra que isso possa ressoar e fazer a diferença mesmo, por menor que ela seja, porque é sempre nas pequenas mudanças. E agora a gente vê que nós estamos, assim, no momento de simplificar a vida, de questionar, de olhar pras coisas, de fazer diferente. Então a gente convida você também a olhar pra sua vida, quem sabe esse vídeo também seja um incentivo pra você, às vezes tomar uma escolha que possa fazer uma diferença bem grande lá no futuro, na sua vida. Já pensou se cada um do canal fizer uma pequena mudança na vida? Minha nossa! Minha nossa! E se fosse resumir, o que a gente quer é mostrar que dá pra viver uma vida simples e com responsabilidade. E a gente não vai deixar de falar de cicloturismo, nem deixar de falar de vida no sítio, ou dessas coisas que a gente tem passado agora. Essas duas coisas são as que a gente chama de ferramentas pra gente alcançar a vida simples. Desde o início, né, elas já estiveram aqui, a gente viajava de bicicleta, fazia as tão famosas vivências, e tudo isso traz o conhecimento e experiências pra nossa vida pra alcançar aquele nosso objetivo final. Então, estando viajando ou parado num sítio, independentemente, o que importa é estar levando uma vida simples. E a gente queria aproveitar pra agradecer a você que tá aí, que tá nos ajudando com a sua visualização, com like, com comentário, no nosso financiamento coletivo. Nossa! Porque é essa soma de forças que faz a gente realmente conseguir seguir em frente. Então, desde o começo, já teve gente participando do financiamento coletivo, proporcionaram que essa família Expandindo Mundos estivesse aqui alcançando 50 mil pessoas. Isso é muita gente. A gente vai até deixar a lista dos nominhos dos apoiadores aí na descrição, porque a gente realmente é muito grato a essa galera que fez a diferença e faz. Seguimos juntos! Avante Expandindo Mundos!